Esquentou. Literalmente, quando eu falo, fulano, esquentou ali, hein? Esquentou, meu telefone esquentou. Ai, que bom que funcionou pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar com o Diogo pra... Pra explicar pra ele o que aconteceu. Ele tá me mandando mensagem aqui no... no WhatsApp. Diogo, também não entendi o que aconteceu. Não tô conseguindo. Não sei se a gente já tinha acabado ou não a técnica. Eu tava aqui toda... Nossa, mas assim, sabe quando você vai afundando? Botando pra fora todo aquele estresse. Cada respirada era um... Parecia que iam saindo uns quilos de estresse da gente. E aí, de repente, meu telefone sumiu. Ah, voltou. Deixa eu chamar o Diogo. Ô, meu... Diogo? Tá esperando o Diogo entrar pelo aplicativo, pelo símbolo. Tá vendo, gente? Diogo? Vocês estavam ouvindo meus telefones. Acho que ele estressou. Ele esquentou. E aí, quando eu peguei nele, você simplesmente... Sua voz ficou um minuto sem falar nada. Eu falei, cadê, Diogo? Quando eu olhei, meu telefone tava assim... Temperatura máxima atingida. E aí... É, foi o campo. Até tirei a capinha carregadora pra ver se era isso, mas enfim. Mas eu não sei se isso tinha acabado ainda. Foi muita gente junto. Vamos de novo, então? Quem sabe? Vamos, vamos. A gente tava... Acho que eu parei um pouquinho só, porque eu lembro que... Chegou uma hora que você parou de bater a mão? Não, eu não parei. Acho que ele trancou mesmo a live. Ah, então ele trancou mesmo. Porque do nada ficou um silêncio. Eu falei, o que aconteceu? Então, a gente pode continuar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Tem bastante gente entrando aqui. Todo mundo falando, nossa, tá voltando pra fora. Vamos lá. Então, vamos lá de novo. Dez minutinhos. Eu vou começar do começo. Tem bastante gente, talvez, que não estivesse entrando com a gente. A gente vai fazer uma... Não sei se você conseguiu guardar a... Salvar a live anterior. Mas vamos com essa. Não. Ok. Você faz parte. Então, vamos. Depois a gente salva ela. Tá bom. Muito bem. Então, esse é o momento de uma prática de poder lidar com o estresse, né? Poder descarregar esse estresse que a gente vem acumulando, né? Uma prática que vai levar em torno de 10 minutos. E vai valer a pena quem passar por esses 10 minutos vai sair muito mais leve. Pode ficar tranquila, galera, que dá tempo de chegar pra assistir Sandy e Júnior desestressado, tá? Eu também tô com vocês, entendo que a gente é fã. Mas a gente vai fazer essa notícia e chegar desestressado pra assistir Sandy e Júnior sem problema na cabeça. Então, vamos lá. E depois tem centenas dessas técnicas semelhantes ou diferentes, enfim, lá no círculo. Então, vamos lá. Agora é uma prática. Vamos baixar. Então, começa? Tá bom. Começamos essa prática da seguinte maneira. Colocando as mãos aqui, com as mãos cruzadas. A gente chama isso de abraço de borboleta. Lembrando que a borboleta é um grande símbolo de transformação. Ela sai de uma lagarta, ela vira, faz uma testa e vira aquela linda borboleta voando. Essa é uma metáfora pra todos nós que estamos atravessando essa situação. E o movimento que eu quero que vocês... Eu só limitem aqui. É isso aqui, ó. Essa batidinha de um lado e do outro. Esse estímulo de um lado e do outro faz com que o nosso organismo se autorregule. Ele vai encontrando o equilíbrio dentro dele. E esse equilíbrio no corpo se traduz em um equilíbrio e abertura pra mente, pras emoções. Então, convido cada um primeiro a entrar em contato com o seu lugar onde está, o seu lugar seguro na sua casa, no seu quarto, na sua sala. E percebendo essa segurança também no seu corpo. Que parte do seu corpo lhe traz mais segurança, mais conforto. E agora, convidando a questão que está gerando mais de estresse pra você nesse momento. Mais dificuldades, mais angústia, mais medo, mais raiva, mais frustração, mais tristeza. Entrar em contato, convidar esse assunto. Como se fosse o convite pra tomar um café aqui na sala. Nesse ambiente interno nosso. Poder olhar pra ele. E vai percebendo quando você vai entrando em contato com essa situação, com esse estresse, com essa questão tão difícil. Percebendo como o seu corpo reage a isso. Que emoções venham? Qual emoção principal? Nesse momento em que qualquer emoção pode vir, todas elas são bem-vindas. Todas as reações do seu corpo são bem-vindas. Nós estamos confiando Numa sabedoria, numa inteligência que o nosso corpo tem de mais de um bilhão de anos. Esse organismo maravilhoso que nós temos. Então, agora vai pedindo pra sua consciência buscar o momento em que esse estresse começou. Como se fosse o começo de um filme. O início de tudo. Vai mergulhando nisso. Começando. Esse filme a rodar aí dentro. Deixando virem as imagens. Assim, no início. Vai deixando isso vir à tona. Se desenrolando aí dentro. Dando espaço para os sentimentos. Confiando no seu corpo. Tudo que ele vai criando de sensações. Vai acompanhando como o seu corpo vai se modificando aos pouquinhos. Vai deixando a consciência te levar na sua história. Simplesmente deixando acontecer tudo o que é para acontecer aí dentro. Simplesmente deixando acontecer tudo o que é para acontecer aí dentro. Talvez venha uma emoção mais forte. Inverceba ela. Deixe ela acontecer aí dentro. Deixe ela fazer o que é para ela fazer. Sem resistência. Total permissão. Simplesmente deixando a consciência. Simplesmente deixando a consciência. Quanto mais você percebe o seu corpo. Mais fácil para mim isso tudo se torna. Está confiando e deixando acontecer. Está confiando e deixando acontecer. Talvez venha outra onda. Uma outra emoção. E é só mergulhar. Explorando essa questão. Essa nuance. Essa cena. E percebendo a transformação que vai se dando aí dentro. Essa lagarta que vai aos poucos se transformando em borboleta. Esse muro que parecia intransponível. E vai se dissolvendo. A gente vai encontrando caminhos para transpor os obstáculos. Para crescer os obstáculos. E aos poucos perceba a luz que vai surgindo da escuridão. A gente se ilumina quando joga a luz na escuridão. Essa é a luz da consciência que nós estamos jogando para nossas sombras. É só confiar e deixar acontecer. Podendo perceber agora as oportunidades. que vão surgindo quando convidamos a nossa mente criativa a enxergar possibilidades que estavam escondidas antes. E deixando essa mente criativa a enxergar possibilidades que estão escondidas. E deixando essa mente criativa atuar sobre isso por alguns momentos. A criatividade é um recurso que todos nós trazemos dentro. Faz parte de nós. É um saber que não precisa ter aprendido. É um saber natural dentro de nós. Assim como o saber da sabedoria. Então deixe a sabedoria também jogar luz para isso. Criatividade. Criatividade e sabedoria de mãos dadas. Sodoma. Criatividade. Conduzindo você para essa jornada. Criatividade. World of War Independence. Entrando bem em contato com o seu corpo, deixando vir a respiração lá de dentro. A gente vai encerrando essa prática com algumas respirações profundas, pode abrir os braços se quiser, se espichar, se espreguiçar, se esticar, dando espaço e percebendo tudo que se abriu, tudo que expandiu, tudo que transformou dentro. E que seja uma linda jornada de autoconhecimento para cada um aqui. Obrigada, Diogo. Impressionante como a respiração consegue ficar mais fundo e mais... É, a gente se apropria de um espaço a mais dentro do nosso pulmão, né? Exatamente isso. Parece que a gente não conseguia chegar até determinado lugar do pulmão. É, e é isso, então, sigam lá no síngulo. O convite dessa semana é para as sessões de estresse e de resiliência. A gente está fazendo uma nova série toda de resiliência. Esse é o convite dessa semana, né, Fernanda? Semana passada foi de medo, de ansiedade. A gente viu relatos de pessoas fazendo transformações incríveis. Já estamos em mais de 900 pessoas que ativaram o cupom de promoção. Juntos.singulo.com.br Saúde. E ótimo! Vão lá no síngulo app, lá no Instagram. Tem na nossa bio o link da promoção. Promoção. Para receber 40% de desconto. E também tem um destaquezinho. Girando Falcões. Isso, e a renda toda é revertida. Esse mês, tudo que vai gerar vai ser para Girando Falcões. E da próxima a gente escolhe uma ou outra. Projeto, a gente continua. Exatamente. Tem muito caminho de autoconhecimento para todos nós. Eu vou perguntar lá no meu último top post, se vocês quiserem. Coloquem lá qual é o tema que vocês querem da próxima live da semana que vem. Pode ser autoestima, pode ser insegurança. A autoestima, você acabou de falar. O tema que eu já vinha germinando dentro de mim. E eu estava com a autoestima também aqui dentro. Então, fechou. Nem precisa ter perdido esse segundo vídeo lá. A conexão já está feita. Fica o convite para lerem o livro em versão, que é sobre autoestima. Mas, realmente, esse é o momento, eu diria assim, essa é a semana para estresse e resiliente. Fechado. Obrigada, Diogo. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Obrigada a você. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Ai, gente, vocês gostaram? Eu vou até ativar o comentário um pouquinho para entender, para ler um pouquinho de vocês, se vocês conseguiram fazer, se vocês gostaram. Eu sei que é diferente de fazer aqui na live. Às vezes você não está num momento em que você consiga fazer, mas lá no aplicativo tem essa técnica para você fazer, né? Se tantas outras, quantas vezes vocês quiserem, favoritar, que vocês gostam mais. Eu espero que vocês estejam gostando. A outra live acabou não ficando salva, porque até o meu telefone estressou e deu pau. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um resumo, pedir para o Diogo escrever uns pontos do que a gente falou sobre hoje, o que a gente falou aqui hoje. E eu prometo fazer um IGTV para deixar salvo, só para a gente ter isso e poder compartilhar também com as pessoas que a gente quer. — Ah, que bom que vocês gostaram. Eu fico feliz demais, gente, feliz demais. Eu falei isso na live com o Monja com esses dias que, para quem não sabe, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento ano passado, no meu ano sabático, né? Que eu fiquei um ano de férias, sem fazer nada. Falei, vou começar a estudar sobre mim. Tem coisa melhor do que estudar sobre mim. E isso é muito gostoso. E o Diogo também fez parte desse processo esse ano, com o livro que eu li dele, Imersão, que inclusive tenho muito o que agradecer a Elô, que é a mãe de uma grande amiga minha, da Duda, que me deu esse livro. E que me deu um insight super diferente em relação a várias coisas e ainda me apresentou o síngulo e o Diogo. Então, bom. Feliz, feliz demais. Fico muito feliz de vocês estarem cuidando aí da cabecinha de vocês, porque esse é o mais importante, gente. Depois que a gente entende que cuidar da cabeça é mara, a gente fala, por que pariu, por que eu não estou cuidando da minha cabeça desde sempre? Bem, caralho. Ai, Jesus. É isso. Então tá. Beijo enorme pra vocês. Vamos todos desestressados para a live de Sandy Júnior. Ai, que emoção. Escutar todas, ser feliz. Pura alegria ver aqueles dois seres tão incríveiszinhos cantando pra gente. Né não? E a gente se encontra semana que vem na live pra falar sobre autoestima. Esse tema é babado, hein? A voz do céu. Autoestima. O tema bom. Se a gente soubesse quanto a nossa autoestima é importante pra gente viver, a gente estar mais atento a ela. Beijo. Beijo em todos vocês. Vou correr lá pra assistir a live. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.